A engenharia técnica de Alisson Luiz e você, nossa razão maior que preleve esportes. E vem o time do Fluminense, a bola lá para o Breno. Ele perdeu o contato com ela, mas já volta na direita. Jogada na boca do gol, saiu o goleirão. Manuel foi firme para fazer a catada. Sai jogando errado. A bola já volta para o Fábio. Faz o giro, setor defensivo trabalhando o bolo do time do Picos para fazer a movimentação. O Luan, pastilheiro do campeonato, tem seis gols. O Luan, da Cidade Modelo, pessoal lá em Picos, sul do estado do Piauí, acompanhando em peso a Eleve Esportes nessa noite de quinta-feira. Aí o árbitro, o experiente Antônio Dib Moraes de Souza. Ajeitando lá a galera, orientando, está autorizado o Luan. Jogou bola na área, o goleirão vai lá para defender, tranquilo. O goleirão, Gabriel, faz a defesa. Autorizou, agora sim, com a perna esquerda, está concentrado, bateu nela, jogou, joga na área, de cabeça, na trave, voltou para fora a bola. Espetacular! A bola bateu no travessão, quase ela ia para a rede, para a balha, ou Jota Araújo. Picos, o Fábio, agora na direita, bola para o Luan, vai cruzar, lançamento da boca do gol, vem o toque, Luan, que cruzou. A chegada foi do Gabriel. Bola parada, vem Gabriel, autorizado, jogou na área de cabeça. Quem foi que apareceu? Ninguém, ela passou por todo mundo, Gilmar Silva. Gabriel Vieira e o Breno, estão lá concentrados, o Breno passou, Gabriel parou, o árbitro autorizou, vem Gabriel, bateu na trave, outra vez, bola. Sub-20, olha o Tássio, colocou o bola na frente, vai pintar o gol, a batida, a defesa espalma o goleiro. Na capital do Piauí, é o Cauã, perna direita, bola ficou ali na entrada da área, de cabeça, para fora. Ela não deu certo, já volta a bola para o time do Fluminense. Vem aqui o Oclésio, bola para o Breno, passe não saiu bacana, vem então ali o Caio Henrique, não deu sequência na jogada. Gabriel Vieira, colocou na frente para o Caio Jorge, entrou na área, vai bater, vem o desarme, é penalti. Indo devagar, bateu, é rede, na malha, gol do Fluminense. Com a perna direita, tentou colocar na trave, espetacular a bola, bateu na trave, voltou para o Dudu, matou no peito e mandou para fora. Grande autorização do árbitro, ele se autorizou, agora sim, jogou na boca do gol, jogada aérea, vai pintar o gol de empate. Chega a zaga para tirar do perigo, e o impedimento marcado. Movimentação, outro ritmo, a equipe picou em cima, vem ele para a cobrança, perna direita, mandou na área, saiu o goleiro, Gabriel Soberano na jogada, O gramado já já conversando com os craques do espetáculo, aponta o centro do gramado, o árbitro Antônio Dibbi, é campeão Fluminense, campeão do Sub-20 2022, o campeonato promovido pela FFP, Federação de Futebol do Piauí. Fluminense, é campeão do Sub-20 de 2022, aqui no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro.